Mitsubishi, Pajero, em Portugal, porque em Espanha ou países latinos não pode ser Pajero, tem que ser Montero, mas por exemplo em países asiáticos é Shogun, mas para já, aqui em Portugal é Pajero e assim vai continuar, na versão V20, mais conhecido como Abas Largas, este veio aqui à Montero para umas pequenas, não é bem alterações, umas melhorias no que respeita à proteção do carro, posso-vos falar já, fizemos estes estribos aqui com os entalhos, obviamente, que a gente costuma fazer para o i-lift, tentámos fazer aqui algo integrado dentro daquilo que o dono do carro nos pediu, na parte da frente. Uma proteção em duro-alumínio de 6mm, para proteger aqui a parte frontal do carro, porque estes carros de origem são sempre um bocadinho baixos, e as proteções originais também não são assim muito resistentes, e às vezes o pessoal exagera um bocado aí nas pancadas, nas pedras, e pronto, assim fica mais protegido. E fizemos o mesmo cá atrás, também no repósito. Mundo tipo de proteção, em alumínio, de 6mm, foi lacada de preto a pedido do dono do carro, fazendo com que este Mitsubishi Pajero V20, de Abas Largas, fique muito mais capaz para lutar com umas padradas por baixo, que é isso que eles gostam, e é por isso que eles são feitos. Os todo terrenos são todo terrenos, mesmo por causa disso, para andar fora de estrada, e andar em estrada, e andar fora de estrada, para o pessoal poder andar um bocado mais descansado, poder dar umas asaparelas nas pedras à maneira. Portanto, eu vou continuar essa parte por aqui na Monster, a fazer uns carritos e coisas de fins, e vocês, que só sabem, é só subscrever o nosso canal, clique, irem também ao nosso Instagram, ao nosso Facebook, e ao nosso site em www.monster.pt. Saúde, portem-se bem, e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.